O Francisco tá lá na cozinha? Na cozinha, da cozinha. Eu vou atrás do Francisco, ó, o rei das coxinhas daqui de Mucama, ó. Ele tá aqui, tudo bem, Francisco? Olha só como eu falei pra você, olha só, ele tá preparando aqui o pastel, preparando aqui a coxinha, olha só, ele é o rei das coxinhas aqui, é com ele mesmo, né, pra você que quer pra um casamento, porque é o aniversário, batizado, é 15 anos aqui, ó, você encomenda aí com o Francisco. O senhor foi, eu não fiz, eu nunca entrevisto com o senhor, o senhor tem quantos anos, senhor? Trinta. Tem trinta? O senhor nasceu onde? Serra. Na serra? Olha só, o senhor é casado, tem filho? Casado, tenho filhos. Qual o nome da esposa? Rafael. E tá aí os filhos, o nome deles? Wilton, Levi. Oi? Wilton. E Levi? É. Que legal, desculpa atrapalhar aí, olha só que bacana aí, aliás, tem aqui, ó, aqui tem o óleo, tem a comida aqui, desculpa atrapalhar aí, ó. Mesmo, cara. Por assim, com um beijo, eu te amo, fica com Deus. Que legal, eu vou vir depois comer, eu vou comprar umas 50 coxinhas aí com ele, hein. Olha só, aqui, você senta aqui, bate papo, toma o teu caldo de cana, toma o teu refrigerante, come o teu salgado. Aqui, olha só, tem a qualidade, a quantidade e a variedade aqui também. Muito obrigado, hein, senhor. Desculpa, desculpa, desculpa. 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 Desculpa.